A Justiça do Pará já afastou sete prefeitos suspeitos de envolvimento com esquemas de superfaturamento. De acordo com o Ministério Público, as prefeituras tinham dinheiro para administrar as contas, mas a corrupção sumiu com uma parte dessas verbas. Acabou sobrando, como sempre, para os funcionários e para quem depende dos serviços públicos. Quando uma prefeitura dá calote nos funcionários, a cidade toda acaba sofrendo. Vejam a dona Juscelia. O marido dela precisa fazer uma cirurgia no Hospital Geral de Parauapebas, no sudeste do Pará. Mas os médicos entraram em greve porque os salários estão atrasados há quatro meses e por falta de materiais. Estava marcada a cirurgia para quarta-feira passada, duas horas da tarde a cirurgia foi cancelada. O hospital não tinha disponível medicação. Um quarto dos municípios do Pará está com atraso nos pagamentos. Em Acará, nordeste do estado, alunos ficaram uma semana sem aula depois que professores ocuparam a sede da prefeitura. Eles dizem que só receberam metade dos salários de setembro e outubro e o de novembro ainda não caiu na conta. Assim como eu, todos os professores estão com essa dificuldade de pagar suas contas. Segundo o Ministério Público, tem muito gestor alegando que o atraso nos pagamentos se deve à queda nas receitas. Mas os promotores começaram a investigar as contas de municípios e descobriram desvios de dinheiro público. Por exemplo, no superfaturamento de licitações, em saques e transferências milionárias, sem a comprovação das despesas. Esses fatos foram levados à Justiça do Pará, que este ano afastou seis prefeitos e vários secretários por improbidade administrativa. Em Parauapebas, onde médicos estão com os salários atrasados, e na cidade vizinha, Marabá, onde a prefeitura não pagou os funcionários da limpeza durante três meses, o Ministério Público descobriu um esquema de superfaturamento na compra de materiais. Segundo as investigações, em três anos foram desviados mais de 30 milhões de reais. A polícia apreendeu documentos na prefeitura de Parauapebas e numa empresa que pertence ao prefeito Valmir Queiroz, do PSD. Nós tivemos numa prefeitura, o gás medicinal, ele custa 3,70 em média, ou custava na época, 3,70. A prefeitura estava comprando a 38 reais. O que isso nos indica é o seguinte, que recursos chegam. Os recursos chegam. Eles são mal aplicados, eles são desviados. Em maio, o prefeito de Marabá, João Salami Neto, do PROS, e quatro secretários municipais foram afastados dos cargos por outro motivo. A prefeitura devia 14 milhões de reais para a Previdência Social. Em Marapanim, nordeste do Pará, a vice-prefeita Maria Ednaide Teixeira, do PRB, foi afastada e presa pelo desvio de 6 milhões de reais quando esteve à frente da prefeitura. Na cidade, servidores estão há três meses sem receber. Quando chega na nossa data de receber, é hoje, amanhã, é hoje, amanhã, nunca sai nosso pagamento. Quem fica oprimido é a gente, porque a gente tem que pagar o juro das contas que a gente deve, aonde a gente compra, como é que a gente sobrevive sem a receber. O povo e os servidores é que pagam o pato, né? Semana passada, o prefeito de Bragança, João Nelson Pereira Magalhães, do PPS, foi afastado sob suspeita de fraude em licitação. A prefeitura de Marapanim disse que já depositou a primeira parcela do 13º e até o fim do mês, os servidores devem receber o restante. Já a prefeitura de Marabá afirmou que está pagando parceladamente os salários. A prefeitura de Parauapebas informou que já fez o pagamento da maioria dos médicos. Nós não conseguimos contato com a prefeitura do Acará.